Clientes e amigos da Sigma, um convite especial para o dia 4 de maio, próxima sexta-feira, teremos uma live especialíssima para dicas e truques de produtos Black Magic. Você que tem uma Black Magic, tem dúvida, acompanha. A gente vai passar para vocês comandos avançados, truques, dicas de uso, que não são reveladas em manual, somente o dia a dia mesmo. Se liga aí, dia 4 de maio, sexta-feira, tá bom? Aproveito para informar também que no site da Sigma você encontra os nossos novos treinamentos. Espero vocês lá!